A paz do Senhor, irmãos, eu estou no dia de hoje, nesse dia maravilhoso, com o pessoal do canal Semiano Vida. Eu quero primeiramente deixar o livro de Isaías, capítulo 43 e o verso 13, que diz assim, que ainda antes que houvesse dia, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Quando nós começamos a ler a esse livro de Isaías, nós deparamos com um epígrafo que diz assim, Deus é o resgatador de Israel. Quando eu começo a pensar assim, eu começo a lembrar para mim da vida de onde eu estava e a maneira como Deus tem resgatado e restaurado a minha vida. Esse canal é um canal de esperança para você. Talvez você que vai me ouvir agora no meu testemunho, venha dizer que as pessoas que estão nas drogas, que estão no espiritismo, não tem saída. O Deus de resgate, através de mim, através desse canal, já está entrando dentro da sua casa. Meu nome é Sandra, eu moro aqui na cidade de Moituva. Eu vim de uma família bastante carente, de uma família muito pobre. Meu pai era alcoólatra. Desde quando eu conheci meu pai, ele vivia no vício do alcoolismo. Dentro daquela casa onde residia eu, meu pai e a minha mãe, existiam muitas brigas, muitas adversidades. Porque a casa que não tem Jesus sente falta de paz. Talvez na sua casa está tendo algumas brigas, algumas discórdias. Chegou a hora, o problema não é a falta do dinheiro, o problema não é a saúde, mas é a falta de Jesus dentro da sua casa. Meu pai, a minha mãe e meu pai, eles tinham um terreiro espírita. Ali na cidade de Iperó. Embora nós frequentássemos esse terreiro espírita, nós tínhamos uma vida decadente, uma vida triste, uma vida sem paz. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele veio para nos dar vida e vida eterna com abundância. Meu pai acostumava a credir minha mãe, minha mãe costumava a credir meu pai. Eu fui uma criança que cresci sem nenhum respaldo familiar, sem nenhum respaldo direcionado como pai e como mãe. Meu pai, aos 37 anos de idade, embora sendo alcoólatra, todas as vezes que ele passava de frente de uma igreja evangélica, ele dizia assim, eu gostaria de entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Meu pai tinha apenas 37 anos, mas quando ele passava, ele ouvia os irmãos dentro da igreja dando glória a Deus e aleluia. Muitas das vezes, o inimigo quer colocar alguns abatimentos em nós, impedindo que nós venhamos a glorificar a Deus. Mas enquanto você dá glória a Deus e aleluia, aqui na terra, Deus está manifestando a glória dele ali no céu. Ah, aleluia! Eu já sinto a presença de Deus alcançando você nessa tarde. Eu já sinto a presença de Deus trabalhando na sua casa, na sua família, nessa tarde. Meu pai entra dentro da igreja e quando ele está ali na igreja, tem uma palavra. Deus usa o pastor com uma palavra dizendo assim, eis que o Senhor, teu Deus, está te preparando o lugar. Meu pai, com 37 anos, ele chega em casa e ele diz assim para minha mãe, olha, eu entrei numa igreja evangélica, um homem alcoólatra, espírita, agressor, eu entrei dentro de uma igreja evangélica. Deus falou comigo, e a partir do momento em que Deus falou comigo, eu entreguei minha vida para Jesus. A minha mãe ficou furiosa, ficou muito brava, pegou a Bíblia que estava na mão do meu pai, começou a agredi-lo com palavras debaixo de escalão. Aquele homem que era acostumado a bater na minha mãe, ele não conseguia mover uma palha, as lágrimas desciam, e ele dizia assim, Benedita, eu encontrei uma paz tão grande quando eu levantei minha mão e aceitei Jesus, sabe porque eu entendo? Que quando nós aceitamos Jesus de verdade, se nós éramos bravos, tornamos manso, se nós éramos arrogantes, nós tornamos humilde. O meu pai não conseguiu agredir a minha mãe porque o Espírito Santo de Deus já estava impactando, mudando a história da vida dele. A minha mãe falou, bom, já que você quer esse Deus, eu quero que você saia dentro desta casa. Eu comecei a chorar, vocês sabem que toda filha menina tem o pai como primeira referência, embora ele não fosse um excelente marido, mas eu posso dizer que ele foi um pai bondoso para comigo. Eu não tenho nenhuma história de traumas de que meu pai abusou de mim, nada disso. Tenho um pai amoroso. E o meu pai, embora sendo ali um ex-alcórdia, ele me abraça e fala, filha, descanse, Deus já me prometeu que vai me preparar um lugar. A minha mãe fala, bom, já que Deus prometeu um lugar para você, você dorme aqui hoje, mas amanhã cedo. Eu quero que você vá embora. Quando foi de madrugada, lá por volta das quatro horas da manhã, a minha mãe começa a sentir um frio, um arrepio. Ela levanta, vai chamar meu pai, e quando ela grita o nome do meu pai, Gico, Gico, o meu pai estava morto. Deus cumpriu a promessa, que já estava preparando o lugar. Quem sabe é hoje que Deus vai vir para mim, que Deus vai vir para você. Quantas das vezes nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, mas meu pai foi um homem privilegiado. Anos na bebida, anos no alcoolismo, praticando feminicídio, mas quando o Espírito Santo de Deus veio para resgatá-lo, ele encontrou Jesus naquela noite, e eu tenho certeza que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com meu pai no céu. Eu e a minha mãe, nós duas mulheres, temperamento forte, eu, na minha adolescência, dos meus 12 para 13 anos, eu já bebia e fumava, porque eu tinha um exemplo dentro da minha casa. Às vezes nós perguntamos assim, por que meu filho tem tal temperamento? Na verdade, nós somos imitadores daquilo que nós vemos. Então eu via minha mãe beber, eu via minha mãe fumar, minha mãe bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia. Nós éramos daquelas mulheres que esperavam terminar a feira, para nós pegarmos o restante que sobrou da feira. Mas essa cidade chamada Boituva, sempre nos amou, sempre nos acolheu, nós sempre tivemos boas amizades. Era Deus já trabalhando em nosso favor, para que nós pudéssemos ser testemunho vivo da presença do Senhor. A minha mãe, ali no terreiro espírita, ela trabalhava com invocações de espíritos malignos, ou vamos dizer, com espíritos da Umbanda. E uma menina de 6 anos, eu, dos meus 14 anos, eu me tornei rainha de escola de samba. Eu destinei algumas escolas de samba aqui do interior, e com os meus 14 anos, por falta de caráter, por falta de Jesus, eu comecei a me prostituir. Dizem que por causa da prostituição, que as pessoas se prostituem por conta de dinheiro. Eu quero dizer que quando alguém chega na prostituição, são espíritos malignos que nos levam aos mais baixos escalões, da desvalorização de uma mulher. Eu, com 14 anos, eu já usava o meu corpo para seduzir as pessoas. Em dias de cultos da igreja próximo da minha casa, eu colocava uma roupa bem escandalosa, pegava o meu rádio de pilha e ficava dançando samba na porta da igreja. Uma menina de 6 anos que conhecia a minha família, todas as vezes que ela me vinha daquela situação bêbada, seminua na porta da igreja, ela dizia assim, Ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Uma mulher de 14 anos, prostituta, alcoólatra, e uma menina de 6 anos, ela olhava para mim e dizia, Ah, se tu soubesse como Jesus te ama. Aquelas pessoas que tinham um nível espiritual melhor, eles desviavam a porta, mudavam o rumo, mas aquela criança, na sua humildade, ela dizia, Jesus te ama. Sabe o que eu entendo? Que para pregar a palavra não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, o que precisa é ter um verdadeiro coração, com vontade de ganhar almas para Jesus. Essa menina um dia chega na porta da minha casa, bate palma, eu vou atender, ela diz assim, Sandrão, vai ter uma festa na minha igreja, e o meu pastor disse que quem levar uma visita, vai ganhar um presente. E eu já falei para o meu pastor, que a minha visita é você. Como eu. Uma mulher prostituta, uma mulher que catava lixo na feira, uma menina sem direção nenhuma dentro de casa, uma mãe espírita, e aquela menina lançando um desafio, a minha visita é você. Quando eu olho para aquela criança, me bate aquela revolta dentro de mim, e apesar de eu gostar daquela criança, eu digo para ela assim, sabe de uma coisa? Eu só vou na sua igreja, o dia que você for na minha. Ela sorri com o olhar meio de uma criança, e ela diz, espera aí, que eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Eu fiquei tranquila, porque o pastor sabia quem eu era. O pastor sabia que eu era uma mulher, ou uma adolescente, com uma vida completamente torta. Eu falei, imagina, o pastor dela nunca vai deixar. Passado mais ou menos de sete a dez dias, aquela menina chega na porta da minha casa, ela chega linda, porque filho de crente é lindo, né? Ela chega vestida, com bíblia na mão, numa noite de sexta-feira, os pais dela deixam ela na porta da minha casa, e ela bate palma e diz assim, Sandrão, eu vim para ir com você na sua igreja, porque o meu pastor disse, que Deus vai comigo. Oh, que coisa linda. Quando aquela menina fala isso para mim, eu dou uma olhada e falo, coitada. Ela vai lá no terreiro, quando ela voltar, vai ter que fazer culto de libertação para ela, porque na igreja que eu frequento, Deus não entra. Eu pego aquela menina, aquela menina vai comigo até a igreja, até o centro espírita, quando chega ali no centro espírita, aquela menina senta no primeiro banco, na primeira cadeira daquele centro, nós entramos na cortina para trocar de roupa, para colocar os apetrechos, quando nós abrimos a cortina, começamos a bater tabaque, começamos a arriscar o ponto, começamos a cantar o hino, para que viesse descer os espíritos, nenhum espírito chega. É tentado três vezes e nada acontece. Até que a mãe de santo, a mãe do terreiro, ela olha para aquela menina, e ela diz, quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo, fui eu. E ela diz assim, então tira ela daqui, porque o que está nela, é maior do que o que está em nós. Ah, sabe o que eu estou dizendo para você, nessa tarde? Você não precisa ter medo de satanás, porque se você estiver em Cristo, o que está sobre você é maior, sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega olho gordo, sobre a tua casa não chega maldição, porque a própria palavra garante, que o que está com Cristo, é maior. A fé daquela menina, parou o inferno. A sua fé vai parar a ação demoníaca, dentro da tua casa. A tua fé vai parar a ação demoníaca, na tua cidade. A tua fé vai parar a ação demoníaca, no local do seu trabalho. Ei, receba nesse horário, que você estiver vendo esse vídeo. Eu não sei se você vai ver de manhã, se você vai ver à tarde, ou se você vai ver à noite. Mas o momento em que você estiver conectado, nesse canal Semeando Vida, é esse momento que Deus manda entregar para você. As ações do inferno vão ser paradas, dentro da sua casa, pelo poder da palavra. Aleluia. Eu já entendi. Quando aquela menina disse que o pastor dela, tinha dito a ela que ela podia ir, que Deus ia com ela, eu entendo que quem obedece, não anda sozinho. O próprio Deus anda com ele. Talvez você está dizendo, eu estou sentindo tanta solidão, eu estou tão preocupada. Se você obedece, você não anda sozinho. O próprio Deus, Ele anda com você. Quando nós saímos daquele terreiro, ela dá uma risadinha para mim, ela não comenta nada sobre o terreiro. Mas ela dá uma risadinha para mim, e diz assim, Sandrão, eu vim na sua igreja, né? Eu quero que você vá comigo na minha. Eu confesso, para você que está aí conectado, que minhas pernas tremiam. Eu confesso que o medo bateu na minha alma, e eu sabia que eu tinha que enfrentar uma igreja evangélica. Muitas das vezes, nós ficamos preocupados com as coisas espirituais, com as coisas da maldade, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais. Eu quero dizer, se você estiver na obediência em Cristo, não tem demônio que continue agindo na sua vida, porque Deus está trabalhando em seu favor. Cheguei naquela igreja, ouvi a palavra, chorei, senti a palavra, mas infelizmente, eu não tive a oportunidade de aceitar a Jesus naquele dia. Aceitar a Jesus não. Entregar a minha vida para Jesus naquele dia. A vida segue, eu continuo com aquela mesma vida medíocre, com aquela mesma vida cheia de pecado, eu e minha mãe numa vida errônea, fomos nos fortalecendo como mulher, tendo casa, tendo algumas conquistas, mas uma vida totalmente sem paz. Mas quando Deus tem plano para salvar alguém, quando Deus tem plano para salvar alguém, não tem quem possa impedir. A minha mãe fica doente. Ela acorda um dia de manhã, ela acorda com uma lesão no olho esquerdo, mão e pé. Os braços dela, o braço esquerdo e o pé, começam a se arrastar, e quando nós olhamos do lado direito, tem um nódulo na cabeça dela. Fomos até o médico, fizemos algum exame, e o diagnóstico do médico foi, ela está com um tumor na cabeça. Nós começamos a chorar, o médico disse assim, olha, vocês vão ter que resolver. Se ela ficar com o tumor, ela vai morrer. Se retirar, ela pode ficar em estado vegetativo. Eu e minha mãe fomos para casa, e quando chegamos em casa, eu deixo minha mãe deitada, e vou para o bar. Quando eu entro dentro do bar, eu tomo a minha primeira pinga, e vem aquela palavra daquela menina, dizendo, ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu entrei no banheiro, e fiz pela primeira vez, uma oração. E a oração foi esta, Senhor, se tu me ama, cura a minha mãe. Porque se o Senhor curar a minha mãe, eu vou ser cristã. E nada vai fazer, eu desistir desse caminho. Quando eu chego em casa, alguém tinha levado, um pastor, ele tinha levado, uma cesta básica, ou melhor, eu tinha ganho, uma cesta básica, e o pastor passou, e se ofereceu, para levar a cesta básica, até a minha casa. e ele pega aquela cesta básica, e põe dentro do carro, e vai embora. E eu falo assim, olha que pastor esquisito, coloca a cesta básica dentro do carro, e não me leva. E eu entendi que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele escolhe para quem vai abrir a porta da sua casa. Ele escolhe para quem vai abrir a porta do seu carro. Às vezes nós falamos assim, ah, é o diabo, é porque nós não somos vigilantes, naquilo que Deus quer fazer conosco. Aquele homem leva a cesta, aquele pastor leva a cesta até a minha casa, e vai embora. Quando eu chego em casa, a minha mãe começa a contar testemunho daquele pastor. Aí minha mãe diz assim, filha, você já observou, que aquele pastor leva os filhos dele de manhã na escola, quando a mulher dele vai sair, ele abre a porta do carro para ela entrar, olha, eu vou dizer uma coisa para você, o mundo está de olho em você, o mundo não está de olho no que você prega, o mundo não está de olho naquilo que você diz, mas o mundo está de olho na maneira como você vive, você é a Bíblia ambulante de Deus. Eu tenho uma menina que diz assim, mãe, prega o evangelho, se for necessário, use palavras. Então eu entendo que não precisa nem falar muito, o comportamento diário de um cristão, faz mudar toda uma história. A minha mãe começa a contar aquela história do pastor, e quando ela termina a história, ela diz assim, pega a cesta básica, leva lá para ele, ele morava no fundo da igreja, eu vou até a igreja, bato palma, vem ele, vem a esposa, me recebe, e eu falo, pastor, eu vim entregar a cesta para o senhor. Quando eu vou entregar a cesta para ele, ele fala assim, Deus já tinha dito que você viria. Você pode entrar aqui, eu quero orar por você. Eu entro dentro da igreja, ele chama a esposa, chama os filhos, e eu lembro daquela oração que eu tinha feito no banheiro. Enquanto eu estou fazendo aquela oração no banheiro, o pastor está orando por mim, ele coloca a mão sobre os meus ombros, ele diz, Senhor, o senhor ouviu a oração que a tua filha fez no banheiro. Tem lugares que nós estamos orando e achando que ninguém nos está vendo, mas a palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvir toda a oração. Enquanto o pastor está orando por mim, o pastor diz assim, aquela oração que ela fez, pedindo a cura da mãe, eu comecei a chorar, e na mesma hora, eu fui batizada com o Espírito Santo. Não, eu não sei se você está entendendo. O que Deus vai fazer na sua casa é de repente. Eu vinha vindo da bebida, da prostituição, mas a partir do momento que eu dobrei meus joelhos e falei, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Deus olhou para mim na mesma hora, me batizou com o Espírito Santo. A noite eu já estava no culto dando glória a Deus, a noite eu já estava no culto falando com Deus, a noite eu já estava vivendo as promessas de Deus. Com 20 e 15, eu já estava na praça dessa cidade chamada Boituva, pregando a palavra. Com 45 dias de evangelho, o pastor falava assim, bom, já que a sua mãe não vem na igreja, minha mãe é alcoólatra, minha mãe às vezes ela bebia, ela ficava lá na porta da igreja. E lá na porta da igreja, quando nós íamos cantar, ela dizia, não, não canta isso ainda não, bêbada, bêbada. Canta tal hino e tal, atrapalhando o culto. Até que um dia o pastor disse assim, ó filha, já que a sua mãe não entra dentro da igreja, a igreja vai até a sua casa. Você precisa aprender a se movimentar. Você precisa saber quem você é em Deus. Se a pessoa não vai até a igreja, vai você até ela, porque nós somos a igreja. A minha mãe recebe-nos da casa no dia desse culto, a minha mãe vem vindo com um litro de pinga na mão, dentro de um saco de papel. Ela chega em casa e eu falo pra minha mãe, mãe, não bebe, porque as irmãs da igreja vêm vindo aqui e se tem um povo cheiroso, é crente. Então não bebe, não fica cheirando pinga não. A minha mãe pega aquele litro de pinga, coloca atrás do botijão de gás, e ela fala assim, eu não vou beber agora, mas depois que esse povo for embora, eu vou beber. Meu pastor vem e prega sobre a família de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas você faz parte da família de Jesus. Nós somos irmãos, somos uma única família. O pastor vem e prega após a pregação. O pastor faz o apelo, a minha mãe não aceita Jesus como Salvador. lembra que eu disse que a minha mãe estava com o lado esquerdo dela paralisado, os olhos caídos, ela andava arrastando. Quando o pastor sai, ela fala assim, ai, graças a Deus, já posso tomar minha pinga. quando ela vai pegar o litro de pinga atrás do botijão de gás, o litro de pinga estava fechado, porém completamente vazio. Ela leva um susto e ela começa a chorar e ela diz, filha do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Sabe o que Deus está dizendo para mim nessa tarde? que lá na sua casa você não vai precisar falar muito não. Lá vai chegar sinais e maravilhas. Ai, aquele alcoólatra vai ver Deus de maneira extraordinária entrar dentro daquela casa. O seu filho que passa as madrugadas na rua e você tem chorado, Deus está dizendo, não precisa ficar insistindo na palavra porque eu vou visitar a sua casa com sinais e maravilhas. Aleluia! Você pode glorificar. Ih, meu querido, a minha mãe chora e entrega a vida para Jesus. Ela vai dormir e quando é de madrugada Deus me acorda. Sabe o que eu aprendi? Canal Semeando Vida que quando nós acordamos pela madrugada é porque Deus quer falar algo conosco. Às vezes nós acordamos pela madrugada queremos olhar o WhatsApp queremos comer uma bolacha mas a verdade é Deus que está nos impulsionando nos acordando e dizendo eu quero falar com você. Eu levanto à noite vou orar e quando eu estou orando Deus fala no meu coração filha você já viu milagre? Naquela época eu não tinha entendimento eu tinha 45 dias de evangelho naquela época eu não tinha entendimento eu achava que milagre é coisas extraordinárias hoje eu entendo que o maior milagre é o milagre da salvação o maior milagre é quando um pecador cai em si e se arrepende mas eu ali sem o meu entendimento eu oro e falo Deus eu nunca vi milagre ele fala então levanta porque eu vou fazer um milagre hoje dentro da sua casa eu vou até minha mãe e começo a orar pela minha mãe a minha mãe começa a ter uma crise convulsiva naquela crise convulsiva a minha mãe vomita uma bola nessa bola uma bola transparente nessa bola tem cabelo tem gilete tem lápis nessa bola tem toco de cigarro uma bola coza como uma bexiga eu corro chamo o pastor sai de casa correndo eu vou chamar o pastor o pastor vem em casa a minha mãe está contorcendo todo vomitando ele estoura aquela bola lembrando que eu morava bem próximo da igreja o pastor estoura aquela bola sai um fedor muito forte o pastor começa a orar a minha mãe começa a se manifestar em demônios até que ela cai num sono profundo o meu pastor diz assim pra mim filha descansa porque chegou libertação e salvação pra tua casa eu espero que você que está nos ouvindo chegue libertação e salvação e salvação pra tua casa eu espero que você que está conectado nesse canal Semeando Vida chegue salvação e libertação pra tua casa quando a minha mãe acorda no dia de manhã aonde tinha aquele caroço atrás da orelha dela tinha 15 pontos braço perfeito perna perfeito olho perfeito Deus curou a minha mãe graças a Deus eu pude dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor nós fomos caminhando minha mãe me deixou um legado maravilhoso a partir do momento que nós entregamos a nossa vida pra Jesus é lógico que teve um processo pra chegar no propósito todos nós temos que passar por um processo nesse processo eu fui estudar eu não tinha nenhum estudo eu fui fazer homobral hoje falam-se eja fazer eja parece até chique mas eu fui fazer homobral eu não tinha leitura fui estudar lá já tinha abandonado os vícios porque quando o Senhor vem Ele transforma Ele tira Ele mesmo a palavra diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a partir daquele momento eu voltei a estudar eu e minha mãe fomos estudar minha mãe fez o curso técnico curso técnico de auxiliar e de enfermagem começou a trabalhar no hospital eu ainda fui trabalhar numa empresa aqui nessa cidade depois continuei fazendo meus estudos quero agradecer a famílias que eu trabalhava na época como doméstica a família que eu trabalhava naquela casa que ajudou eu a pagar esses estudos que me impulsionou a continuar estudando tenho elas guardadas no meu coração em oração e quando eu terminei o curso de técnico de enfermagem eu fui trabalhar no hospital da minha cidade o hospital São Luís a partir daquele momento Deus mudou a nossa vida a partir daquele momento Deus mudou a nossa história a história de mulheres que estavam na prostituição no vício na macumbaria o amor de Deus entrou de uma forma extraordinária em nossa casa nos trouxe conhecimento nos trouxe libertação nos trouxe graça e acima de tudo nos trouxe restauração de identidade ei Deus quer restaurar a sua identidade é por isso que ele disse que ainda antes que houvesse Dili está dizendo ainda antes que você nascesse eu já tinha uma identidade proclamada desenhada para a sua vida eu e minha mãe construímos pilares cristãos que coisa boa fomos movimentados pela fé pela graça pela plenitude tudo que que o céu desejou a nós eu confesso que embora eu tenha alguns parentes que ainda não são cristãos mas da minha casa eu tenho o privilégio de dizer que eu já tenho duas faculdades estou terminando a terceira porque esse orgulho não é nem orgulho é agradecimento porque o diabo roubou tanto tempo na minha vida mas quando Deus chegou Deus restaurou a minha vida no ano de 2017 a minha mãe eu chego na casa dela ela diz assim deixa eu voltar um pouquinho para trás no ano de 2017 eu estava orando daquele culto da virada e quando eu estava orando minha mãe coloca a mão sobre meus ombros e ela diz assim filha Deus está pedindo que você cante um louvor eu sou daquelas irmãs que eu canto se tiver alguém que canta bem perto de mim ou então só em casa não tem uma voz afinada não tem essa voz eirona aí mas não é não é essas coisas não eu falei mãe eu cantar ela falou é o hino que você cantar vai ser o hino do ano de 2017 eu orando Deus falou para mim assim canta tal louvor eu cantei um hino que eu vou tentar tirar um pedacinho aqui que diz assim se esse é o preço que eu tenho que pagar pode me provar para eu ser aprovada se quiser levar tudo que tenho pode levar quando eu termino de cantar esse louvor o profeta levanta e diz eu posso levar? e eu disse Deus se for para mim ser aprovada pode no ano de 2017 eu passei uma prova muito grande eu posso dizer que eu perdi tudo eu posso dizer que eu perdi todos os pilares do que é uma família e nos meus momentos de mais angústia o lugar meu de refúgio era a casa da minha mãe e eu chego na casa da minha mãe minha mãe olha para mim um dia normal com a saúde normal ela diz assim para mim filha eu tenho uma novidade para contar para você e eu disse que novidade mãe eu vou morrer quando eu ouço minha mãe falar aquilo eu sou filha única eu falei para ela mãe agora olha de pensar nisso eu estou passando uma prova eu estou precisando tanto de você e ela sorriu e falou assim olha eu tive um sonho e eu não deixei ela terminar aquele sonho quando foi no outro dia minha mãe começa a passar mal nós vamos para cidade de Sorocaba e lá na cidade de Sorocaba o médico dá o diagnóstico sua mãe está com metástase não tem uma parte do corpo dela que não tem câncer não tem mais o que fazer aí minha mãe falou filha eu não falei para você que eu iria morrer eu tive um sonho filha eu estava subindo uma escada e quando eu estava no meio da escada eu disse assim tinha um homem de branco à minha frente e eu disse àquele homem de branco ai eu estou cansado eu vou descer vou descansar e depois eu vou cuidar da minha filha e aquele homem de branco disse para ela não para onde você vai não tem cansaço e da sua filha cuido eu a minha mãe me abraçou forte eu estava chorando a minha mãe disse para mim assim não chora não filha porque você é uma escolhida recambachou elema seque bai chou de que esse e que a chou de cana la ba su às vezes nós achamos que as nossas provas é porque Deus quer nos envergonhar com essa verdade as nossas provas é porque Deus quer manifestar a glória dele através de nós lembro minha mãe chorando no meu peito e ela disse assim vida não chore você é uma escolhida e o escolhido não tem escolha você é um escolhido escolhido não tem escolha às vezes nós queremos enterrar o nosso talento deixar o nosso chamado achamos que aquilo que Deus está dando para nós nós não temos suporte para aguentar mas eu preciso trazer a sua memória de que você é um escolhido e o escolhido ele não tem escolha a minha mãe ela me abraça e ela diz assim ó filha carregue a sua cruz não arraste sabe que eu entendo que muitas das vezes nós perdemos guerras espirituais porque nós começamos a arrastar a nossa cruz começamos a andar de cabeça baixa dizendo Deus me abandonou eu não aguento essa luta dentro de casa minha mãe estava dizendo independente do que venha daqui para frente carregue a sua cruz eu já quero profetizar para você que está conectado nesse canal eu já quero liberar uma palavra profética para você assim como Deus disse a Josué esforça e tem bom ânimo porque eu vou ser contigo todos os dias da sua vida assim eu quero profetizar carrega a sua cruz não para no meio do caminho mas se esforça fica animado porque ainda que todos vão embora Deus está contigo todos os dias da sua vida aquilo que parecia que ia ser a minha destruição foi o momento onde Deus se apresentou para mim dizendo carregue 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 a sua cruz meu Deus foi um momento estando doloridos a solidão batendo eu sou filha única a solidão batendo na porta eu sem nenhum na minha visão sem nenhum refúgio humano eu tenho legítimo legítimo gerado eu tenho um filho de 37 anos tenho dois netos um menino e uma menina quero agradecer ao meu filho João ao meu filho Jônatas ao meu neto João Pedro eu quero agradecer por tudo que vocês são para mim e por mim eu quero agradecer pelo carinho de Deus ter me dado a oportunidade disso eu tenho uma família oh rebaste eu naqueles momentos de solidão eu ia trabalhar envergonhada de cabeça baixa eu tinha um mistério eu tinha uma casa eu tinha uma família eu não vou falar que foi Satanás que tirou tudo não foi o próprio Deus que tirou porque Deus tinha sonhos maiores do que aquilo que eu podia imaginar quando Deus provou Jô ele estava dizendo para Jô aguentar porque eu sei o que eu estou fazendo eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo mas eu aceitei o que Deus estava fazendo minha mãe morreu em 2017 eu fui já era funcionária pública fui trabalhar na prefeitura continuei trabalhando na prefeitura tinha dias que eu via pessoas porque a nossa luta não é contra a carne e as vezes eu via pessoas que riam de mim zombavam postavam algumas imagens no facebook dizendo aceita que dói menos eu vi traições de amigos que frequentavam a minha casa virando a costa levando meu nome na lama mas eu comecei a usar uma frase se Cristo comigo vai eu irei eu não desisti da fé eu não desisti do chamado houve momentos que eu entrava no meu carro eu ia chorando pregar chegava no altar limpava as lágrimas colocava um sorriso no rosto me dizia se Cristo comigo vai eu irei quando foi no ano de 2019 no ano de 2019 Deus é lembrador do céu primeiro eu sofri uma perda material muito grande a perda material que eu sofri não foi estando desempregado a perda material que eu sofri não foi estando passando necessidade eu estava trabalhando fiquei com muitas dívidas por causa de rompimento de algumas alianças tive que arcar com essas dívidas sozinhas e eu lembro que eu fui empregar na cidade de mococa e o que eu tinha era um sabão IP dentro de casa um sabão e um meio litro de óleo dentro da minha casa e Deus dizendo pra mim eu vou soprar seu nome eu vou soprar seu nome eu lembro que eu tomei banho com a metade do sabão a outra metade eu deixei na pia e eu descer da pele negra a minha pele ficava cinza eu não tinha creme eu passei aquele óleo de gordura no corpo e fui empregar quando eu cheguei ali na igreja que eu termino de empregar o pastor daquela igreja se levanta e diz assim descansa o teu coração porque a partir de hoje o teu criador é o teu marido ah que bom que você sabe que Deus é fiel porque Deus ele é fiel mesmo pra cada dia de vergonha Deus já escreveu pra cada nós pra cada dia de vergonha Deus escreveu pra nós uma dupla honra eu saio daquele lugar daquela igreja e a partir daquele dia Deus me deu carro a partir daquele dia nunca mais eu comprei um sabonete um creme um perfume eu ganho eu ganho a ponto de eu dizer assim marido chega de ganhar creme porque eu já tenho muito ele tem ele tem me sustentado ele tem me provido na madrugada eu estava orando ele disse ele disse pra mim eu vou mudar a sua aparência por conta do sistema nervoso que eu passei e por não expressar o meu corpo respondeu com uma alopecia nervosa é por isso que hoje eu sou careca caiu todo o pelo do meu corpo quando eu estava usando uma peruca pra disfarçar o meu neto disse pra mim a senhora não disse que Jesus te ama eu falei eu tenho certeza que Jesus me ama meu neto ele disse assim então se Jesus te ama assuma a sua identidade ei não deixa satanás por complexo de infernidade em você não Deus ele te ama pelo que você é e não por aquilo que você tem Deus não está preocupado se você é magro se você é gordo se você é branco se você é preto se você tem cabelo cumprido se você tem cabelo curto ele quer saber como você está dentro é claro que pra cada um ele tem uma chamada ele tem um tipo externo mas primeiro ele vai te limpar pro lado de dentro eu assumi a minha identidade Deus foi assoprando o meu nome de uma forma assoprando o meu nome de uma forma maravilhosa comecei a exercer o ministério de pregador itinerante hoje eu faço parte da Deadorai na cidade de Tu sou membro ativa juntamente com o pastor Winder e a pastor Anivaldo Afonseca e quando foi no ano de 2019 Deus falou pra mim agora eu vou te dar uma cadeira no legislativo eu achava impossível uma menina que vivia catando lixo pra comer uma menina que se prostituía pra ter pra ter não falta de caráter não era pra ter nada por falta de caráter e de repente ele falou eu vou te dar uma cadeira no legislativo eu entro numa campanha pra cobrir um buraco cobrir um espaço porque ninguém queria sair como mulher negra tinha uma cota de representatividade eu entro naquele partido começo a disputar as eleições e aí Deus cumpre a promessa eu sou a primeira mulher na minha cidade Boitufa primeira mulher negra eleita mais votada do meu partido e cristã ei sabe o que eu quero dizer pra você não o que eu quero não o que eu estou dizendo pra você o mesmo Deus que fez a ferida foi o mesmo Deus que está sarando a ferida o mesmo Deus que permitiu eu passar por vergonha é o mesmo Deus que está trazendo pra minha vida dupla honra ah eu não sei quando eu falei de resgate o que você pensou mas eu entendo que resgate é aquele que chega de imediato nunca chega atrasado e nem tarde resgate chega na hora necessária o Deus de resgate chegou e está mudando a minha história eu acredito que o mesmo Deus de resgate está chegando e está mudando a sua história toma posse nessa tarde não é em vão que Deus me colocou nesse canal semelhano vida para contar parte do meu testemunho para dizer o Deus de resgate ele está chegando na sua casa para mudar a sua história eu deixo duas chaves o escolhido não tem escolha primeira chave é essa você precisa ter consciência você é um escolhido você é uma escolhida a sua casa é escolhida você não tem escolha não deixa as lutas as dores fazer você desistir daquilo que Deus projetou para a tua história e segundo carrega a sua cruz mantenha a pose fica firme glorifica Deus prega canta dança ora jejua evangeliza faz a sua parte carrega a sua cruz essas pessoas olhavam para mim dizendo mas olha não é ela que está passando por isso por aquilo hoje eu posso dizer que do lixo Deus me colocou numa cadeira no legislativo o Deus que está mudando a minha história é o Deus que me trouxe me impulsionou ao canal Semeando Vida trouxe o canal Semeando Vida até a mim para mudar a sua história guarde isso Isaías 43 13 ainda antes que houvesse dia Deus é e não há ninguém que possa fazer escapar das suas mãos operando Deus quem impedirá fique com essa palavra acredite e receba seja semeado por essa palavra sou daqui do interior de Boituva São Paulo o meu gabinete a minha casa está de portas abertas para te receber porque eu termino como sempre termino se Cristo comigo vai eu irei Glória a Deus canal Semeando Vida Deus dá o crescimento a semente que é plantada em terra boa deixa aqui o seu comentário se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida até a próxima e fiquem com Deus e fiquem com Deus